Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida. A vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo fluam. Que assim jorre graça, favor na sua vida. Que você desfrute do melhor. E o meu desejo é encontrar você muito bem. E desfrutando desse poder, dessa glória. Em nome de Jesus. Porque o Senhor te ama. E caminhar com Ele. Vai nos levar sempre a uma vida abençoada. A progresso. A progresso. Progresso. Por isso que a gente não pode tirar o foco dele. O diabo odeia progresso. Ele odeia e ele vai lutar de todas as maneiras. Para você não progredir. Para você não perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim. É que é salvo. Seja fiel até a morte. Diz a Bíblia. Dê fruto com perseverança. Escuta. O Senhor está olhando para a nossa jornada. Cada dia. O dia que se chama hoje. Dando passos de fé. Pressionando mais. Colocando mais força. Esforça-te e tenha bom ânimo. Seja forte e corajoso. Não olha para a direita. Não olha para a esquerda. Não olha para trás. Pressiona. Com mais força. O diabo não tem problema. Quando ele nos vê começando algo. Porque o problema do diabo. É ver uma pessoa terminar. Entendeu? Terminar a corrida. Não ele não quer. Que você termine. Ele quer que você fique no meio do caminho. Que mais uma vez. Você pare. Mais uma vez. Você desista. Mais uma vez. Você. Cede. Para as suas pressões. Mais uma vez. Opa. Está cedendo. Opa. Está cedendo. Vou pressionar mais. Para que se entregue de vez. Para que se curve. Para que fique de joelhos. Não. Nós. Não podemos ficar de joelhos diante dos problemas. Só diante de Deus. Os problemas. Os problemas não podem nos vencer. E nós não podemos viver essa vida. Começando. Parando. Começa algo. Para. Começa. Os 52 dias. Para. Quantos testemunhos. Eu já trouxe aqui para você. De gente que contou. Que estava na igreja. Oito. Nove. Dez. Doze anos. Teve um caso de doze anos. E a pessoa disse. Eu nunca tinha feito um propósito até o fim. Só que eu também nunca tive vitória. E aí a pessoa disse que teve um ano. Que ela falou. Por que meu Deus? Por que que a minha vida não vai? Por que que só a minha? Todo mundo dá testemunho. E aí disse que a palavra veio. Você não vai até o fim. Você não persevera. Você se curva diante de qualquer problema. Você fica no deserto. Você tem ficado no deserto. Você nunca sai do deserto. E o deserto. A gente passa pelo deserto. Não é lugar de construir casa. Tem gente que construiu casa já no deserto. Nunca saiu do deserto. Nunca venceu. Os problemas que chegaram. São problemas crônicos. Que a pessoa nunca venceu. Mas pergunta. Qual é a atitude dela? Qual o padrão? instabilidade, oscilação, inconstância. Não é continuista. Não é consistente. Não é? E a gente precisa. Continuismo. Eu falo sempre. Estabilidade. Consistência. E a pessoa falta foco. Ela não está focada na coisa certa. Ela se distrai fácil. E aí, aquilo está... Ela, por repetir, ela estabelece aquilo. Aquilo se torna um padrão. Ela começa, para. Começa, para. E assim, tudo na vida. Toda vez que ela tem uma dificuldade, que ela tem uma oposição, que ela tem barreiras, ela para. Ela não continua. Sendo que oposição, sempre vai ter, e a oposição é importante. Porque cada oposição que eu supero, que eu venço, cada barreira que eu vou rompendo, transforma a minha vida. Vai me deixando mais forte. Realizada. Por quê? Porque eu não cedi para as minhas emoções. Eu não cedi para o diabo. Então, eu já ouvi muita gente falar que por anos viveu as mesmas coisas. Mas nunca fez diferente. E aí, teve um ano que a pessoa disse, quer saber? Eu vou fazer. E aí, a oposição chegou, e barreiras, e situações, e ela foi rompendo. E ela foi rompendo. Ela foi pressionando com mais força. Ela foi pressionando. E naquele ano, ela teve vitória. Porque ela fez o que ela nunca tinha feito. Nunca. Ela simplesmente era vencida. Ela se entregava. Sim. Assim. A pessoa se pergunta, mas por quê? Ah, então. eu ia achando difícil, ia desanimando, ia desanimando. E achava que era muito difícil. Às vezes, ah, eu acho que não é isso não. Acho que isso é bobagem. E perdi aquela oportunidade. E portais e portais e portais foram abertos, oportunidades e oportunidades, e a pessoa jogou todas elas fora. Mas, a partir do momento que ela tomou a decisão de passar pelo portal e permanecer, e não jogar fora a oportunidade, e resistir, pressionar com mais força. Ah! Ela foi até o fim, ela terminou. Eu já recebi várias mensagens assim, mas uma, a pessoa disse, eu estou em lágrimas. foi a primeira vez que eu fiz diferente na minha vida. O primeiro propósito que eu fiz todos os jejuns, recebi todos os dias na igreja, recebi todas as orações e busquei. eu quebrei esse padrão, esse domínio, essa cadeia que estava na minha vida. E eu estou vivendo uma outra realidade. Ela vivia numa edículazinha, no fundo da casa do sogro, a esposa do sogro, que era a madrasta do marido, era uma mulher assim, perversa. Quando chovia, descia a água pelas paredes. Era assim, ela disse, um barraquinho. E ainda era jogado na cara dela, deles, né? Você está aqui de favor, cala, não podia fazer nada. Era assim, ela disse que pensa humilhação. e ela nunca conseguia sair daquilo. Nunca. E estava lá, e ela já estava na igreja há quase oito anos. Ela sonhava com a casa dela. Sonhava. Só que ela disse, bispa, todo ano eu fazia do mesmo jeito. Instabilidade, não tinha autocontrole, uma pessoa volúvel. Eu falava, eu reclamava do problema, eu dizia que eu não aguentava, que eu não queria aquela situação, que eu não suportava mais. Então, eu queria reclamar, eu só queria falar. Eu me fazia de vítima, mas eu não fazia nada diferente. E ela disse que ela, um dia assim, muito desesperada, que a esposa do, a madrasta do marido tinha ofendido uma das crianças dela. E assim, e aí por fim ela foi e entrou no meio e aí a mulher falou, o que é que você está fazendo aqui? Você está aqui de favor? Sai, sai do meu fundo, da minha casa. e aí ela foi e ela disse que começou a chorar demais e ela entrou assim, ela disse, eu senti vontade de morrer, porque parecia assim que a minha vida nunca ia sair do lugar. E aí ela disse que teve aquele impulso de buscar, ouvir e entrou e o programa que veio ali ela ouviu. e aí disse que naquele programa eu falei exatamente disso. Você que está aí reclama, diz que não aguenta mais, mas o que você tem feito de diferente? O diabo tem tido mais força sobre você, você quer uma coisa diferente fazendo a mesma coisa. E ela disse que eu fui respondendo tudo. Você está achando que a saída é morrer? Não, a saída é você se levantar e reagir, você não aguenta mais essa humilhação? se humilha diante de Deus. Faça o que você sabe que você tem que fazer. Você acha difícil fazer algumas coisas para Deus, mas difícil é viver o que você está vivendo. E ela disse que aquilo foi assim, foi como se eu estivesse sentada ali na cama dela e tendo aquela conversa com ela, porque ela disse, você estava ali no meu quarto, você estava ali dentro. tudo que eu tinha reclamado e falado, você foi respondendo. E ali ela disse que eu falei, olha, ao invés de você ficar aí, não dou conta, não consigo, diga eu posso, eu consigo, declara, não é fugir, não é se curvar, não é se desesperar e se levantar. E aí ela se levantou. ela disse que ia começar exatamente na época o propósito da mudança. Ela disse, eu vou fazer. Eu não sei como, nem que eu vá a pé, se eu não tiver dinheiro, eu vou todos os dias, eu vou buscar, mas eu não vou mais continuar nessa situação. E ela disse que quando estava perto do Natal, em um dos jejuns, no encerramento, eu liberei uma palavra dizendo que você que tem esperado de Deus assim, uma mudança, é impossível, mas Deus vai fazer algo na sua vida sobrenatural para mostrar que Ele é Deus. E se você continuar, se você perseverar, não vai parar mais. As mudanças, os milagres, o sobrenatural vai continuar acontecendo na sua vida. E ela disse que o patrão do marido que nunca tinha feito nada por esse homem. Nada. aquele homem chamou ele, promoveu, deu aumento de salário e queria que ele chegasse mais cedo, eu não vou lembrar muito bem desses detalhes, que tivesse mais ali perto para poder abrir a empresa um pouco mais cedo, que fizesse algumas coisas ali e que ele tivesse ali por perto e servisse ele a tivesse mais presente. E aí o patrão tinha uma casa muito boa, que era assim, do lado do prédio da empresa. e ele o patrão tinha várias casas ali e ele falou assim, olha, é possível, falou para ele, você se mudar, eu quero oferecer para você uma casa que eu tenho aqui, porque eu preciso de você aqui mais tempo, eu vou precisar de você e tal, eu não lembro bem desses detalhes, mas o homem assim, a gente fala do nada, né, mas não é não, pois eles mudaram, assim como eles não tinham muito, não tinham móveis, direito, nada, o marido chegou e falou, então, e o marido estava meio assim, não estava entendendo a ação de Deus, então meu patrão ofereceu, mas para eu poder fazer assim, para eu mudar ali, ela lembrou na hora da palavra, ela falou, é Deus, é Deus tirando a gente daqui, é já, vamos embora, não tinha quase nada para levar, quase nada, e quando o patrão viu também que eles não tinham muitos móveis, foi fornecendo, conseguiu, e assim, ela disse que ela conseguiu arrumar a casa dela ali, e já ficou outra coisa, mas ela já saiu daquele fundo, e dali, ela, é, aquele homem, o marido, ela foi incentivando o marido, vai porque é Deus, é Deus, é Deus, e ela viu a mão de Deus, ela já terminou o propósito da mudança fora daquele fundo, numa outra casa, e uma casa boa, bem diferente, cada, tinha três quartos, dois banheiros, uma cozinha agradável, uma sala, era outra coisa, digno, e aí ela foi, ela viu Deus na vida dela, e o marido começou a ganhar mais, e resumindo, ela já entrou o ano na presença de Deus, coisa que ela não fazia, hora fazia, hora não fazia, entrou nos projetos conquistas, e ela tomou posse da casa dela, quando chegou nos 52 dias, ela foi firme, quando foi no final dos 52 dias, ela orando, o senhor cria um meio, cria um meio, o mesmo homem, disse, ó, essa casa, ele tinha uma outra casa que era a melhor, que não era, era uns três ou quatro quarteirões dali da empresa, e aquele homem vendeu da maneira que ele podia pagar essa casa, e dali, eles foram, terminaram, ela terminou os 52 dias, na casa própria dela, ou seja, o que nunca tinha acontecido, ali, num prazo de seis meses, a vida dela virou, ela viveu uma virada, uma mudança radical, só que, como ela disse, ela se humilhou, ela fez o que ela nunca tinha feito, ela se curvou, ela foi até o fim, ela mudou, e ela começou a ter experiências com Deus, ela começou a viver o sobrenatural, Deus começou a usar, ela disse que ainda nos 52 dias, o Senhor disse, exatamente, que o Senhor ia continuar usando pessoas para favorecer, e Deus ia tirar do ímpio, ia usar, tocar o coração do ímpio para favorecer o justo, e ela disse, foi Deus favorecendo, favorecendo a nossa vida, e aí ela também começou com um negócio de fazer salgados em casa, e o marido, ela foi incentivando o marido a se esforçar mesmo, porque, né, ter ambição de ir além, e vamos buscar mais a Deus, e a vida dela mudou, a vida dela mudou, mas só mudou, quando ela rompeu com aquele padrão, só mudou, quando ela se levantou, e quebrou de vez, através de decisões, tementes, sérias, ela passou a servir a Deus seriamente, então aquelas cadeias foram quebradas, você está entendendo? então eu tenho muitas histórias, Deus muda a história de vida das pessoas, Deus transforma, ele muda radicalmente, ele tira do pó, do lixo, do esteco, e coloca lá em cima, ele vira o cativeiro, basta a pessoa crer, e ao invés dela olhar para as impossibilidades, não tinha jeito para ela, não tinha possibilidade, mas Deus sempre tem uma saída, ele abre porta, eu não tenho porta, ele tem a saída, ele tem a vitória que eu preciso, então eu posso não ver nada, mas se eu buscar Deus, eu vou ver, então é por isso que eu insisto tanto, busca Deus, vá até o fim, sirva a Deus com seriedade, uma fé séria, responsável, se levanta e faça o que você nunca fez, e é o que nós vamos fazer nesse dia, nós vamos abrir o segundo jejum, nós vamos jejuar, nós vamos buscar, nós vamos passar a madrugada, quantas pessoas que passam a madrugada inteira, abrem comigo às 19h30, e vão até o encerramento, só que você olha os resultados, são surpreendentes, porque agora estão sacrificando para aquilo que funciona, estão manifestando uma fé sacrificial, dando passos de fé, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o que é certo, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos, terminar algo é melhor que começar, a paciência é melhor que o orgulho, a perseverança, noutra tradução, é melhor que o orgulho, terminar algo é melhor que começar e perseverar é muito melhor do que ceder para aqueles sentimentos orgulhosos, estúpidos, que nos mantém numa condição baixa e miserável, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, mais tarde, mais tarde, quantas vezes você já me viu falar, mais tarde, eu estou de olho no mais tarde, pago o preço que eu tenho que pagar agora, mais, mais tarde, olha o resultado que eu vou ter, hum, eu lembro da minha mãe, eu era menina, eu lembro de tantos problemas, e ela lá, indo para a igreja, buscando, perseverando, e mesmo quando todo mundo se afastou, ela continuou buscando, mais tarde, naquele momento, talvez, como ela mesma fala, que ela viveu momentos que ela achou que aquilo não estava funcionando, mas quando ela olha hoje, o casamento dela é restaurado, está terminando os seus dias do lado do marido, que ela tanto buscou, buscou pela família, todos os filhos servindo a Deus e ajudando outras pessoas, os netos servindo a Deus e ajudando outras pessoas, os bisnetos servindo a Deus, é, meus queridos, mais tarde, mais tarde, alguém tem que se levantar, e decidir, dar passos de fé, pagar o preço, resistir, fazer o contrário que todo mundo está fazendo, o contrário das suas emoções, porque muitas vezes o diabo está ali, ó, martelando, não adianta, é babagem, não vai acontecer, é, para com isso, ele quer você desanimado, entregue, mas quando você se levanta, ah, e você permanece, e vai, e vai, mais tarde, você desfruta de uma glória, do sobrenatural, e é um testemunho para outras pessoas, resista, pressione com mais força, persevere, vamos, vamos, em nome de Jesus, faça o que Neemias fez, pressionou, quanto oposição, e ele não se curvou, e o que ninguém fez por 120 anos, ele fez em 52 dias, talvez o que não aconteceu, aí ó, por anos, vai acontecer agora, você vai ver uma virada, uma mudança radical, acontecer na sua vida, confia, força, foca em Deus e vai, Deus está com você, e tem grandes vitórias, você pode ter certeza, ele tem vitória para você, se crer, desejar, quiser, orar comigo, prepara algo, que queira, que receba oração, eu volto já, para nós orarmos, momento da oração, ó meu Deus querido, eu oro por esta vida, que o Senhor ama tanto, passa do teu sangue, sobre ela, eu repreendo, essa inconstância, esse desânimo, que essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, que ela seja livre, que ela se levante, com força, com ânimo, com coragem, com fé, e que ela possa enxergar a vitória dela, e dar passos corajosos de fé, abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro tudo, que foi colocado para receber oração, e peço definições, mudanças, milagres, Senhor, opera o sobrenatural, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas age em favor dela, mostra o seu poder, meu Deus, entre em ação agora, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo uma unção de conquista, o dom da prosperidade, da riqueza, peço, levanta mais semeadores que precisamos, e prospere esses fiéis, onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo revestidas de força, de poder, estejam se levantando, para viver um novo tempo para a glória do teu nome, obrigada por tudo, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, muito obrigada Senhor, amém, 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 graças a Deus, o número do Descrevida 10 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar, às 19h30, abrindo, o segundo jejum, dos 52 dias, e vamos viver a glória de Deus, com certeza, isso em todos os nossos templos, conte com a gente sempre, foco na coisa certa, porque Deus tem vitórias para você, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. Legenda Adriana Zanotto